Após a vitória do Atlético por 2x0 sobre o Fortaleza, com grande atuação do goleiro Jean, que pegou penalidade e ainda marcou um gol de pênalti, o técnico do Atlético Marcelo Cabo disse que o goleiro é o melhor do campeonato brasileiro e que está preparado para atuar em times maiores, até mesmo fora do Brasil. Você concorda? E o que acham os comentaristas aqui da Sagres? Talvez seja um pouco de exagero do Marcelo Cabo colocar o Jean num patamar tão alto. Que ele é bom goleiro, todo mundo sabe, marcando os gols de pênalti para o time do Atlético. É uma supervalorização que o técnico do Atlético está dando para um jogador que nem é do clube, é do São Paulo, que será devolvido depois. É bom, mas não a ponto de dizer que é o melhor goleiro do Brasil que está pronto para jogar na Europa. Devagar com o Andor, que o santo é de barro, Marcelo. Bom goleiro Jean é, mas não tanto. Menos Marcelo Cabo, menos. Goleiro Jean é extraordinário. Mas daí também a jogar no Barcelona, jogar no Liverpool, no City, só faltou dizer que o Jean seria titular da seleção brasileira, porque o Alisson é goleiro do Liverpool, o Ederson é goleiro do City. E aí então o Jean seria o titular da seleção brasileira. Mas é evidentemente que o Marcelo Cabo entusiasmou com a grande atuação do goleiro Jean na partida de ontem contra o Fortaleza, defendeu um pênalti, fez um gol de pênalti, então foi super decisivo. Mas está longe de ser esse goleiro titular do Liverpool, titular do City ou da seleção brasileira. Menos Marcelo Cabo. Agora uma coisa que eu concordo com você, o Jean é um grande goleiro. O futebol brasileiro vive uma fase de safra de grandes goleiros e apontar um melhor entre eles precisa de mais critérios. Mas o Jean está entre os melhores do futebol brasileiro, sim. Além de fazer defesas incríveis, ainda faz gol. É um jogador que joga em qualquer equipe do mundo. Eu não tenho dúvida disso. É goleiro para qualquer time do mundo, sem dúvida nenhuma. E nisso o Marcelo Cabo está certo. Ele tem razão. Qualquer time que tiver o Jean no gol, joga tranquilo. Nisso aí eu concordo com o técnico do Atlético.